Santa Maria Andando as forças da rainha da floresta São essas forças vindas de Nossa Senhora Que centraliza essa luz aqui na terra Santa Maria vem chegando neste batalhão Andando as forças da rainha da floresta São essas forças vindas de Nossa Senhora Que centraliza essa luz aqui na terra E cobrindo sempre a minha coragem Para seguir essa batalha do amor Com o conforto da minha mania Com sua luz, com seu resplendor E cobrindo sempre a minha coragem Para seguir essa batalha do amor Com o conforto da minha mania Com sua luz, com seu resplendor E vou seguindo sempre no caminho Sempre guiado pela luz divina Sempre buscando aprender Nessa doutrina Eu vou seguindo sempre no caminho Sempre guiado pela luz divina Sempre buscando aprender Nessa doutrina Subteita Se, te, te dee Nessa doutrina Se inscreva no canal.